Ninguém sobreviveu à queda do avião da Air Algerique, que se despenhou esta quinta-feira no norte do Mali. A informação foi confirmada pelo presidente francês. O voo AH-5017 fazia a ligação entre a capital do Burkina Faso e a da Argélia. A bordo seguiam, segundo novas informações, 118 pessoas, mais de meia centena eram franceses. Uma das duas caixas negras foi já encontrada, confirmou François Hollande. O aparelho foi enviado para Gaú, no norte do Mali, para os militares gauleses. O chefe de Estado francês diz que a caixa negra deverá ser examinada o mais rapidamente possível. Os motivos do acidente são ainda desconhecidos. É muito cedo para tirar conclusões. Elas surgirão. Há hipóteses, meteorológicas, por exemplo, mas não descartamos nenhuma, porque queremos saber tudo o que se passou. As autoridades francesas iniciaram também uma investigação preliminar por homicídio involuntário pela queda do MD-83, propriedade da companhia espanhola Swift Air, fretado pela Air Algerie. Entretanto, a companhia aérea KPLM já informou que vai evitar sobrevoar a área onde caiu o avião como medida de precaução.